Você tem um CNPJ ou EMEI? Você já ouviu falar nos benefícios do seguro de vida para os empresários? Eu sou a Verônica Neves, eu sou corretora de seguros e hoje aqui no canal da Carmel Seguros eu quero conversar com você a respeito desse tema que é muito importante e que pode salvar a sua empresa de diversas situações. Então vem comigo para a gente debater um pouquinho sobre o seguro de vida para empresas. O seguro de vida empresarial é um tipo de seguro muito importante para garantir a segurança da família e a continuidade dos negócios de uma empresa, no caso do falecimento de um dos sócios. Mas não é só isso, ele pode ser customizado e além de oferecer a proteção apenas para os sócios ele pode incluir a proteção para dependentes e também para funcionários. Ou seja, você que tem uma empresa que deseja reter talentos e oferecer alguns benefícios adicionais aos seus funcionários você pode fazer a contratação também do seguro de vida como uma dessas formas de garantir mais benefícios a quem você contrata. Lembrando também que alguns ramos são obrigados a fazer a contratação do seguro de vida empresarial. É o caso, por exemplo, de empresas que contratam estagiários. Todo estagiário precisa ter um seguro de vida embutido no seu contrato. O seguro de vida empresarial tem a vantagem de ser muito mais acessível, tendo mensalidades muito mais baratas do que quem contrata o seguro de vida individual ou familiar. E a sua empresa, mesmo que você seja MEI, pode fazer a contratação de um seguro básico ou de um seguro mais completo, onde você inclui coberturas adicionais. Ou seja, além da cobertura padrão, que inclui o pagamento de indenização por morte acidental, você pode incluir algumas coberturas extras, como, por exemplo, a cobertura para a morte de cônjuge, para a pensão, para filhos que venham a falecer durante a gestação e uma série de outras coberturas que você pode consultar falando com os nossos corretores. Quem é empresário sabe que, no dia a dia, diversas demandas surgem e, muitas vezes, nós acabamos negligenciando a segurança da nossa empresa. Então, você que tem uma empresa com sócios, por exemplo, tendo um seguro de vida, você recebendo uma indenização, caso um dos sócios venha a falecer, você pode, com essa indenização, custear a compra das ações desse sócio, impedindo que outras pessoas acabem assumindo postos na sua empresa sem que você esteja preparado para isso. E, além disso, claro, você consegue dormir com mais tranquilidade, sabendo que qualquer situação envolvendo você ou seus funcionários, você terá a cobertura do seguro para te amparar e indenizar a família, sem que você acabe tendo que retirar recursos da sua própria empresa e, muitas vezes, ficar descapitalizado devido a uma situação acidental. Então, se você tem interesse em proteger a sua empresa, se você não conhece ainda esse tipo de seguro, eu te convido para fazer uma cotação aqui com os corretores da Carmel Seguros, porque eu tenho certeza que você vai descobrir que o seguro de vida empresarial tem tudo a ver com a sua empresa. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal da Carmel Seguros para acompanhar os vídeos que nós trazemos semanalmente para você. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí